Tô puto hoje, já vou começar assim mesmo, tá ligado? Desde segunda-feira o correio falou que vai entregar meu CDX, não entregou até hoje. Aí você liga lá e fala assim, não, retorna às 4 horas da tarde e fala com o Edivaldo, que o Edivaldo vai resolver pra você, depois de 3 dias, que já saiu pra entrega. Você liga, o cara não tá mais lá, o cara não trabalha nesse horário, ou seja, a informação de novo foi errada, o Cisar Bombado foi de novo errada. Você liga, te atende no site do correio e fala que já saiu pra entrega. Saiu pra entrega no site dos correios já. Você liga lá, a pessoa fala, não, o carteiro nem saiu com essa encomenda, desde segunda-feira tá parado aqui, ele não serve, tinha um volume muito grande. Aí você pergunta, por que que vocês falam então? Pensa pra entrega, nem vê se tá plantado em casa esperando. Por que que vocês falam que eu podia retirar aí agora então? Eu podia retirar segunda-feira essa merda. Puta que pariu, correio do cacete. Vem, vamos lá. Vem, vamos lá. Conheço pra que amanhã ou de manhã sexta-feira eu vou lá buscar essa merda Vai tá barato, vai tá treta esse bagulho Chega, boa, sou trouxa agora? Vamos falar do quê? Vamos falar do quê hoje, fometa? Ouvi muita gente falando, muitas perguntas sobre controlador de calor Galera, hoje então eu vou dar umas dicas básicas Um resumão assim de como você tem sucesso com o controlador de calor Tipo, o original Kalud, o percursor disso O halalalalalalud Tipo, eu não sei falar do ano direito que essa porta é hoje O halalud, 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 halalud Isso aqui E o Furnace Ai, mas tem outras marcas no mercado Não me mandaram, não quiseram mandar, sabiam disso Ficaram falando que ia mandar, ia mandar e mandar e nunca mandaram nada Então como eu também não tenho acesso e não me mandaram Vou fazer de quem me disponibilizou Então muito obrigado quem me disponibilizou O Furnace, que é o Sorria, Nassib, halalud Halalud, sei lá Vamos lá então, fometinha A primeira coisa que vocês tem que pensar é o tipo de roche que vocês vão usar para ser mais fácil Para você saber, para não, para você aproveitar mais a sua sessão Então vamos lá seu fometinha Vamos conversar sobre isso Primeira coisa que tem que fazer o roche O roche tem que usar um, vou dar uma dica básica para iniciantes O roche quanto mais fundo for, mediano para fundo Eu também não gosto de roche fundo Mas ajuda a não colar o fumo depois no calude Você faz mais tranquilo abaixo da borda Encaixa o calude E fuma numa boa, tranquilamente Entendeu? Se você for pegar um roche mais raso Você tem que tomar cuidado e ter a consciência que vai colar nas bolinhas daqui de baixo E depois vai ser chato Para cacete, para limpar Aí você tem que esquentar a água Pegar a buchinha para esfregando Ferver Esfregar com aquelas palhas de aço Um monte de coisa que Fumeirinho Como tem muito que tem preguiça Não vai fazer Vai ficar com a luz nojenta Então Vem com o pai O roche Eu prefiro não tão fundo e não tão raso Algo mediano Fica legal Coloca o fumo sempre solto Ou prensado Tangiers Que é a grande chave Eu prenso ele, mas prenso ele abaixo da borda Não faz aquele pack gostoso Aquele pack em cima assim e tal E também eu acho que Tangiers não vai muito bem no Calude Mas eu vou fazer para vocês verem Como Às vezes a coisa da cabeça das pessoas Outros fumos mais sensíveis Ou fumos normais Que não são Tangiers Você pode fazer abaixo da borda Tranquilamente E deixar ele soltinho Para você ter aproveitado de calor Para poder queimar Tanto em cima quanto embaixo Sobre carvões Estou acendendo o Arquimum ali Vou preparar meu roche Já vou fumando E a gente não quer ideia Tá certo seu fumeitinha? Eu tô puto hoje mano Tô nervoso hoje E aí fumetinha Tá aqui Voltei Olha aqui o roche Tangiers Tá vendo como ele tá abaixo da borda? Tem uma questão aqui abaixo da borda Olha lá Tá vendo? Tem uma distância entre a borda e o fumo E a Tangiers ele tá bem prensado Mas não tá prensado acima da borda Ou no limite da borda Qualquer outro fumo que você for fazer Sem ser Tangiers Pode deixar ele mais solto Porque tem gente Ai meu cara Eu faço meus roches com Calude Com o controlador de calor Com a Halalalude Com o Furnace Com a Dome Com a porra toda E o fumo de baixo Fica 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 molhado Ainda fica novo E tô com o maior gosto de queimar Do negócio Então galera O pack que você faz Conta muito E não é porque você tá com o controlador de calor Que você Não vai controlar o calor Vamos lá Dark Moon tá aceso Vamos nessa Que é bom a BES Que bosta Vamos lá moleque Bem fumeito Ai fumeitinha Pra vocês verem De novo tá aí Como review passada Do Dark Moon Tampinha do Calude Fechada Fechada Vou ensinar pra vocês Umas técnicas bem loucas agora Então molecão Tá vendo aqui Coloquei o carvão A tampinha do Calude E alguns carvões costumam apagar Lembrando que eu tô com o Dark Moon aqui Mas louca tem que ser só esse carvão Cara esse carvão pra mim Surpreendeu Pra esse uso Pra essa finalidade Pra mim é sensacional Mas você pode fumar Com qualquer outro carvão Que você goste Fica só esperto Que alguns carvões Eles apagam muito fácil No Calude Porque você espera cozinhar Então quando você espera cozinhar Pra ajudar o carvão A manter aceso Pega a sua mangueirinha Veja a mangueirinha E sopre ela Aqui embaixo Aqui em cima Pra criar aquela chama do amor Aquela chama da paixão Veja Ah só cuidado com a sujeira Tá Porque suja a porra toda Se apagar depois É só pros móveis E o chão Pra poder tirar a cinza Que sobe Tá vendo? Olha que bonitinha Vai acender mais rápido E vai evitar Que o carvão se apague Se você tiver um secador Seja inteligente E use o secador Não morra E cuidado pra não voar Com o Calude em cima E queimar a porra toda Cuidado Porra de ferro Pra queimar Voltamos aqui Fumando Deixa o carvão acender Deixei cozinhar Assoprei um pouquinho Como vocês viram Tá aí Veja Ficou cinco minutinhos aí Não pegou muito bem ainda Como vocês viram Mas tá ventando pra cacete Como eu disse uma vez Não é porque você tá Com um controlador de calor Que você não tem que controlar o calor Tem que bater o carvão Trocar de lugar Rotacionar ele Até o melhor Provitamento de sucessão Tem gente que fala Tem 30 minutos Com um controlador de calor Cara dura muito Dura muito E o Dark Moon Ele aguenta bastante também Então chega até torrado no fundo E o Dark Moon tá forte ainda Com outros carvões Pode ser que você tenha Colocar mais carvões De acordo com a sessão Mas isso é top Funciona com uma beleza Eu não sou muito fã Pela falta de patricidade Pra mim que tá quente E tudo mais Como é que você vai levar um rolê Pra tirar Se tiver só um Vai ficar um dia depois Isso aqui quente Fervendo E sujo É meio embaçado Eu acho meio embaçado Mas quem curte Vou dar o meu parecer E as minhas dicas Conforme tá pegando a garganta Você pode abrir Tem gente que não abre Ou deixa aberta a sessão inteira Tudo isso é o controlador de calor Igual quem tem uma halude Falou que ele não gira direito É só pegar a tampinha dele O parafusinho que tá aqui Soltar um pouco Ou apertar um pouco Vai funcionar perfeito também Temos muitas opções no mercado hoje Cabe a você escolher O que você quer O que o seu poder aquisitivo Pode comprar Então Manda bala Se você tiver a oportunidade De gostar Quiser ter É um acessório que vale a pena Para quem gosta Para quem usar bastante Eu prefiro o alumínio mesmo Que é outro gosto Sei lá Eu sinto muito mais gosto com alumínio Eu acho muito mais foda com alumínio Não sei É maninha minha Eu prefiro assim Vamos lá Uma dica também que eu dou Não é válido Não é funcional Sim Mas não é Foge do intuito Se tem um calude Tem gente que estica o alumínio Fura o pino central Faz furo do pino central Põe o calude em cima Do alumínio E rasga As entradinhas dele Com um furador Vira um pouquinho Já se rasgou As quatro partes que ele tem Vira ele Onde não está rasgado Rasga também Encaixa ele bonitinho E fuma Não vai sujar o calude Então você consegue depois Aproveitar de novo Mas encaixa o alumínio também Então pensa nisso Mas funciona O Pagnardi Um amigo nosso Uma vez ele pegou o calude E tirou a tampinha dele Sem porcargão Sem pra nada Pôs no rosto direto E encapou ele com o alumínio Fazendo só os furos Na lateral Do calude Na entrada de ar Falou que esquentou muito mais fácil Muito mais rápido E teve uma sensação muito melhor Nunca testei isso Mas quem quiser testar Fica a dica E manda um feedback pra mim Tem gente que compra o calude Com um controlador de calor Pra ter um acessório caro Quem é um acessório caro? Pra dar uma de ostentação Pra causar Pra falar Nossa eu tenho o calude Só fumo o calude O alumínio já era Cara eu acho que você pode Muito bem conciliar os dois O alumínio Com um controlador de calor Pra mim é sensacional Se eu usar o alumínio E depois você usar o calude É muito melhor Você não fica sem opção E eu realmente acho Que tem fundos que perdem o gosto Tangir Você não tá vendo Tipo não tem a mesma coisa Fica fraquinha Fica suave Uma dica também Pra quem acha que o tangir É muito forte A limpeza de um calude Ou de qualquer outro Contorno de calor Eu falo calude Lotus Porque é o primeiro É a marca que criou É o top of mind Cara Quando tá muito sujo Você pode Ferver uma água Colocar ele dentro Certo? E depois remover Com uma esponjinha Ou com uma escova de aço Ou com uma espona de aço Limpa muito bem Fica perfeito É O Ahalalud Ahalud Ahalud Eu não consigo falar esse nome Cara É foda mesmo Não consigo falar esse nome Eu achei mais fácil Pra limpar Eu com água fria mesmo Depois de um tempo Que ele tá ali assim Eu passo a puxinha Limpo tudo Não sei porquê Só se eles verem aqui Tá limpo O furnaces também Funciona muito bem Gosto pra caramba dele também Pra quem tem um furnaces Que deu gosto também O Sorrilha Que é o criador Deu uma dica Ficou que é a cura do material Não sei explicar isso pra vocês Mas Deixa ele bem quente Depois dá um banho Choque térmico nele Isso melhora Segundo ele melhora Não testei ainda Não fiz isso ainda Mas eu vou fazer E vou falar pra vocês Como eu tô pedindo também Eu vou fazer também um vídeo Falando de cada um Específico Mas como eu não tenho todos ainda Eu não posso fazer Não tem como fazer Mas aguarda aí seu fometinho Que nós vamos chegar lá Tá certo? O calújo tem muitas funcionalidades Em contador de calújo De substituir alumínio Sem abafador também E também de fazer tatuagens Sim, ele faz tatuagens É só você pegar seu bracinho Qualquer parte do corpo Que você queira Uma estrelinha igual calújo Assim Encosta Quando tiver quente Ó, vai ficar da hora a tatuagem Vai ficar uma tatuagem muito louca Nossa, sensacional É brincadeira Cuidado, velho É quente pra cacete Tem até a mãozinha aqui Ó, falando pra não tocar Ó Até a borrachinha dele Esquenta pra cacete Entendeu? Toma cuidado Depois vai se machucar Ai, meu cara Eu não falei o que era pra fazer Eu tô brincando Cuidado pra não se queimar com o sapo O carvão vegetal não dá certo Porque apaga muito fácil aqui Não vai pôr uma boa alapete aqui Que não vai adiantar Você vai pôr 15kg aqui de carvão E não vai adiantar Convime? Então é isso, galera Controlar o calor No controlador de calor É meio Redundante Mas é isso Pra você ter um apropriamento Maior de sessão Não é pra você estar com ele Que você tem que deixar de lado Claro Controle de calor é menor Você tem um Um espaço, uma margem maior de erro Pra fazer isso É óbvio Qualquer comerinha boçal Barra a mão, cara Vou deixar lá os carvão Os nardos lá E pavão mexendo aí 5, 15, 15, 15, 20, 20 Velho Vai na sua Vai fumando Vai trocando ideia É legal num rolê de amigos? É legal num rolê de amigos Justamente porque tem gente Que não sabe controlar o calor Então é um ponto positivo Pra isso também Presta atenção Que eu falei nas dicas aqui Pra alumínio Sem alumínio Calúde Assopra ele Se tiver um secador Ajuda pra cacete Você aproveita E faz um penteado legal Junto Você pega lá Daquela sopradinha Pra fazer aquele topete bacana Tipo do mucai Aqui ó Do muca aqui ó Olha o topete bacana Você faz tudo o chave Escobélico Entendeu? Você faz tudo o chave Tipo Pai Entendeu? Você serve pra você ver Você Você coloca aqui Você quer ver isso Você coloca aqui Você coloca aqui Você coloca aqui Quase duas horas Fui num barzinho Sexta-feira passada E fumei dois rochas Cheguei lá Às nove E saiu uma hora da manhã Fumei dois rochas Na sequência Então faz as contas aí É legal pra cacete Nesse termo De aguentar assim Ainda mais um rolê Com uma galera fumando junto É uma dica legal É um assessor legal pra isso Mas cuidado Porque tá quente Você não vai pôr na mesinha do bar Que você vai queimar a porra da mesinha Vai poder não fumar lá Ou você vai pôr em algum lugar O que vai encostar Cuidado Tem cuidado Garoto Fumeirinho Tá no jornal Garoto Fumeirinho Tem queimadura de terceiro grau Com o Arguile O que ele fez? Enfiou a mão no calude É a culpa do Arguile O burro não é A culpa é do Arguile O Arguile Ele se transmutou Ele pulou dali E caiu na mão do cara E queimou E queimou Igual falando que O Arguile mata O Arguile Nossa senhora Dá depoimento de um cara assim Tipo o cara O cara tava indo lá O cara foi comprar fundo Foi atropelado É a culpa do Arguile Ficava em casa Não ia comprar fundo Cacete Eu acho que é isso Não tem muito mais o que falar Se vocês tiveram alguma dica De como vocês usam também Manda pra cá Quando tiver as reviews Dos controladores Eu vou usar elas De muito bom grado Espero que vocês tenham curtido Esse foi o vídeo Do seu domingo Eu não vou tá aqui domingo Vou tá lá em Ribeirão Preto No evento no sábado Estou, né? Estive Bom, tô gravando É antes que eu tô gravando Eu gravo antes domingo Entendeu? Então, tipo Tem esse lapso temporal Mas é isso Vou tá lá Provavelmente vai ser do caralho O evento Vai ser foda Pra ser top Pra cacete Nós vamos tá lá E já vou agradecer Todo mundo que teve E é nóis, moleque É nóis Vamos nessa Quem puder em evento Vai em evento de Arguile Que é top Não deixa de se inscrever Desliga o Faustão Desliga o Faustão Desliga o Faustão Sei lá O domingo espetacular Não sei Olá Tudo bem? Então, moleque Vem comigo Vem ser um fumeta Vem ser um cara Foda Eu tô puto com o correio Eu tô puto com o correio Eu vou ter que ir lá Naquela merda Da manhã Tá Aquela porra Aquele centro de distribuição Vamos tomar 3 horas Buscar um negócio Mas é pra vocês É um vape Tá ligado? Nós vamos tirar O mito do vape Só aqui na MukaTV Que outro canal Que tem que vai ter vape? É nóis, moleque Eu vou falar pra vocês Na real E na íntegra Que a galera Que a galera Nossa, parça Que fumaça que faz aqui Não existe Arguilha eletrônica Não existe nada De arguilha eletrônica Porra É um mangueiro eletrônico É erroso É um rocha eletrônico Cigarrinho é cigarrinho Porra Então vem comigo Vem com nós Amadurece essa consciência aí E tem que meta Vem fometinha Vem fometa Que eu já tô puto Eu já tô nervoso, moleque Valeu